Música Estamos no município de Sertão, no Planalto Médio Gaúcho, com o Délcio, que é agricultor. A família dele já planta soja há mais de 40 anos e nesse ano fazendo uma experiência com o sistema Liberty Link. Qual é a primeira impressão, Délcio? Pelo que a gente está notando aqui, é a primeira vez que a gente está plantando, acompanhou uns dias de campo, ano passado, vendo esse soja. É um soja que se mostra, um soja para ser produtivo, um soja bonito, que tem bom potencial, não tem ataque de doenças, a gente fazendo os manejos dele. É um soja que se mostrou para ser competitivo com as outras variedades que se encontra no local. O que era o pior para vocês? Era a questão da praga mesmo? É, tinha praga, tinha o problema de insos, problema de bulvas resistentes a dessecantes, que não estavam sendo mais controladas. E nesse manejo que a gente está fazendo aqui, encontrou um jeito de pelo menos controlar esse problema que nós tínhamos com bulvas e alguns outros materiais que já também estão dando resistência aos dessecantes. A área de quanto o senhor plantou? Desse material foi plantado 22 hectares. Para fazer um experimento. Percebeu diferença desses 22 para o resto, em termos de manejo principalmente? Ah, é. Pelo menos a área, ela se encontra limpa, não tem problema, a gente pode olhar a lavoura ali, ela está limpa, não tem problema de bulva. Que era o principal problema que está tendo na nossa região toda aqui, a gente está tendo esse grande problema. A gente está fazendo todo o trabalho para controlar no inverno e tudo, mas sempre, sempre chega na hora do soja, ela está ali, está competindo, está tirando água, luz, adubação que a gente coloca, ela está competindo com a soja. Então, nesse material que a gente está testando aqui, não se encontrou esse problema. Até o momento, eu acho que é uma das alternativas que está sendo encontrada para tentar resolver esse problema. O que é a expectativa de produção? Pelo que a gente está vendo, ela é uma soja que se mostra produzir bem. Olhar a carga dela de soja, ela está bem cheia de vagem, as vagens cheias. Então, eu acho, pelo que a gente vê as outras, é de 70 sacos para mais por hectare, as nossas expectativas de colheita. Bem acima da média do estado, que é 50 a 55. É, é isso aí. Obrigada, seu Délcio, uma boa safra para vocês aqui. Eu que agradeço. Eu sou Elisa Malicheski para o portal AgroLink.